Não levantemos os homens que se sentam à saída Porque se movem em seus carreiros interiores Equilibram com dificuldade uma ideia Qualquer coisa muito nítida, semelhante a uma folha vazia E põem ninhos nas árvores para se libertarem da gaiola terrível Invisível muitas vezes de tão dura Não nos aproximemos dos homens que põem as mãos nas grades Que encostam a cabeça aos ferros Sem outras mãos onde agarrar as mãos Sem outra cabeça onde encostar o coração Não lhes toquemos senão com os materiais secretos do amor Não lhes peçamos para entrar Porque a sua força é para fora E a sua espera é a fé inabalável no mistério que inclina os homens para dentro Não os levantemos Nem nos sentemos ao lado deles Sentemos-nos no lado oposto Onde eles podem vir para erguer-nos A qualquer instante É where do Deus Que está deixando-nos no lado e as mãos nas imanhas E para mim Não licença Não leito E para mim